Cinco crianças, em cada uma um cartão triangular, um quadrado e um circular. A figura ao lado mostra como cada uma delas empilhou os cartões. Quantas crianças colocaram o quadrado em cima, o triângulo em cima do quadrado? Veja, porque tem uma lei. Ó, vamos ver, esse triângulo tá em cima do quadrado? Tá. E esse? Não. Não. E esse? Não. E esse? Sim. E esse? Sim. Tá aqui, ó, o triângulo do quadrado. Não tá não, gente. A parte do quadrado. Não, mas aqui tá falando só do triângulo do quadrado. Olha pra você ver como você conseguiria fazer facinho, Antônio. Cinco crianças têm um cartão triangular, um cartão quadrado e um circular. Se você lê, você sabe o que tá falando. Quer saber, ó, quantas crianças colocaram o triângulo acima do quadrado? É só você ler, ó. O triângulo acima do quadrado, aqui, aqui e aqui. Tá? Nossa, que perfeito esse triângulo. É.